Fala galera do Bitnerd! Beleza? Bem que vocês? É Juniar com mais um tutorial aqui no canal Bitnerd. E hoje vou falar de um app fantástico, um app que ajuda bastante na segurança do seu celular, você que preza mais privacidade, segurança no celular, principalmente que hoje nós guardamos muitas informações, muitas vezes, que pode comprometer tanta segurança, muitas vezes de clientes ou de questões bancárias, privacidade, tem vários, o celular ele carrega praticamente muitos detalhes da nossa vida, muitas vezes detalhes que envolvem clientes e terceiros. Então, fora a segurança que você tem, muitas vezes de bloquear, desbloquear o celular, muitos aplicativos eles estão abertos, fácil de acessar. Então, por exemplo, você pode abrir aqui um app de um banco, veja, eles são todos acessíveis. Então, posso abrir aqui os bancos, facilmente aqui, facilmente aqui os apps. Posso aqui um aplicativo que pode ajudar a você ter mais tempo, né? Principalmente essa questão de banco. Então, você vai na Play Store e vai digitar Norton, Norton, aqui ó, App Lock, esse daqui mesmo, ó, o primeiro aqui, Norton, App Lock, você vai instalar, ele é um programa pequeno, um app pequeno, mas ajuda bastante a você bloquear, a você colocar uma camada a mais de segurança no seu smartphone. Então, ele está instalando, está baixando, melhor dizendo. Então, vamos aguardar aqui o download, instalando, ele tem umas funções interessantes de segurança. Vamos aguardar a instalação. Pronto, instalado. Então, vamos executar aqui o Norton, App Lock, a primeira vez, você vai aceitar aqui, concordar, né? Com a licença. Então, concordar, concordar e iniciar. Ativar acessibilidade, clicar aqui em configurar e em serviço transferido por download, ok? O serviço Norton, App Lock, está desativado, você vai usar o serviço e vai clicar em OK. Agora, você vai desenhar um padrão de desbloqueio. Não utiliza, se você utiliza padrão de desbloqueio no seu celular, faça um padrão diferente. Então, vou marcar aqui, ó, vou colocar um padrão, vou marcar aqui novamente, repetir. Pronto, sim, confirmado, Norton, App Lock, está pronto para uso. Você pode escolher aqui, ó, caso você tenha esquecido o padrão, escolha uma conta do Google, eu vou marcar aqui uma conta, OK, pronto. Agora, continuar. Usa esse botão para desativar o app, o app lock está ativado. Nesse caso, o app está ativado, né? Ele já marca aqui, ó, vamos ver quais... Pronto, ele só está marcando configuração, ou seja, se for tentar acessar a configuração do celular, ele vai pedir, porque em configurações tem várias coisas importantes que você pode modificar no celular, né? Então, vou fazer aqui. Pronto, agora eu consigo acessar. Vamos voltar aqui no app lock. Eu vou mostrar para vocês aqui, nesse caso, eu não quero utilizar o digital, eu quero utilizar o padrão e vou, por exemplo, bloquear aqui mais recursos. Então, eu quero bloquear o drive. Vamos bloquear aqui, por exemplo, um e-mail, os bancos, ó, esse aqui que é o ColorNote, né? Outro banco, deixa eu ver aqui que é mais interessante bloquear, mais um banco aqui, deixa eu ver aqui, mais um, tem mais coisa aqui, aqui as câmeras, WhatsApp não precisa, porque ele já tem um outro bloqueio aqui, mas, se quiser, eu posso, além da digital, marcar o WhatsApp também, ou seja, mais uma camada de proteção, acho que está bom aqui. Agora eu vou aqui, ó, você vai em menu, vai em configurações, você pode, aqui, ó, marcar aqui, ó, tornar padrão invisível, sabe? Quando você faz o padrão, faz aquele risco, né? Então, se alguém estiver próximo, ele pode ver o risco, o desenho, aqui, ó, aqui, ó, eu vou desmarcar essa função, usar digital para desbloquear, não quero usar digital, somente o padrão, pronto, feito isso, aqui tem uma função interessante, ó, ativar administrador dispositivo, essa proteção avançada de apps, deve estar desativada para desinstalar o aplicativo, ou seja, para desinstalar esse aplicativo, vai ter que saber o padrão, então, vou marcar aqui, ativar, ativar, vou desenhar aqui o padrão, pronto, para que que é isso? Simplesmente para isso aqui, ó, então, ó, digamos que a pessoa consegue descobrir sua digital, pronto, tem acesso ao celular, agora ele vem aqui, começa a perceber, que, por exemplo, vou acessar aqui um app de um banco, por exemplo, aqui, ok, ele vai ter que tentar descobrir qual que é esse desenho, certo? Qual que é o desenho correto, então, ele não vai conseguir, então, ele vai saber que tem um aplicativo que é do Norton, que está bloqueando, então, ele vai tentar acessar em configurar, pronto, ele vai tentar acessar aqui em configurar, e vai tentar desinstalar o Norton, aqui, ó, vou desinstalar o Norton, ele pede o padrão, somente na hora que eu acertar esse padrão, que eu vou conseguir desinstalar o Norton, nota que outro aplicativo, aqui, ó, vou tentar, se eu for tentar desinstalar aqui, ó, esse app, esse app aqui, ó, eu consigo desinstalar, porém, na hora que eu tento desinstalar o Norton, o app lock, ele pede um padrão, beleza? Então, é mais uma camada de proteção. Outra coisa interessante, ó, se eu tentar desinstalar, é, acessar aqui, ó, o app das câmeras, beleza? Ó, ele está bloqueado, eu vou desbloquear, vamos ver aqui, deixa eu fazer o... Ah, eu fiz muitas tentativas, então, tente novamente um minuto, então, tem que aguardar, olha aqui, mais uma questão de segurança, ó, se eu tentar várias vezes, a pessoa tentar várias vezes acessar, ela não consegue, porque, é, as tentativas foram muitas. Pronto, passado um minuto, ó, eu vou tentar abrir o Color Note, aqui, ó, ele pede o padrão, então, vou desenhar o padrão, pronto, ele permitiu desbloquear. Vou fechar, e eu vou clicar novamente, ó, nota, ó, ele desbloqueia, é fácil, ou seja, ele só vai bloquear em um minuto, mas, sem como resolver isso, ó. Para ele bloquear imediatamente, basta eu marcar isso aqui, e digitar, fazer o padrão e desbloquear. Ó, vou tentar acessar aqui o gerenciador de aplicativos, eu vou marcar e vou fazer o padrão, pronto, desbloqueou, desbloqueou, vou fechar e vou abrir novamente, ó, ele já pede a senha imediatamente, bom? Então, tudo que você for fazer e acessar a primeira vez, marca e se manter o aplicativo bloqueado na sessão, e quer dizer isso, ó, se eu fechar aqui a sessão, tipo, bloquear meu celular, desbloquear, o programa, ele bloqueia, mas, nesse caso, se eu não fazer isso, somente depois de um minuto. Então, é um aplicativo muito bom para você, é, bloquear o, colocar mais uma camada de segurança, beleza? Beleza? Ó, agora eu vou tentar acessar novamente, somente com padrão, fechou? Então, isso aí, ó, espero que vocês tenham gostado desse tutorial, então, ó, é o Norton App Lock, beleza? Então, muito fácil instalar, e você consegue aí bloquear, basta você colocar aqui, marcar o aplicativo, né, Então, ele vai formar esse cadeadinho de bloqueio, fechou? Então, é isso aí, mais um tutorial aqui no Bitnerd, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, e até a próxima!